E aí galera, beleza? Sou o Bruce Diocardo de Matemática aqui do Explicado Virtual. Bom, na nossa aula de revisão de hoje nós iremos falar sobre teorema de Tales e semelhança de triângulos. O vídeo-aula de número 122. É a edição número 1. No triângulo abaixo tem-se DE paralela BC. Calcule a pedida do lado AB. Sugestão, trace a paralela ABC que passa por A. Então se transforma paralela ao segmento BC passando por A. Tá bom? Você ganha o quê? Retas paralelas cortadas por duas transversais. Ou seja, só aplicar nosso teorema de Tales. X está para 12, assim como o X mais 5 está para 18. Pode simplificar aqui o 12 e o 18. Simplificando por 6, vai ficar assim. Aplicando a X sobre 2, igual a X mais 5, sobre 3. Multiplicando o cruzado, vai ficar 3X igual a 2, que multiplica a X mais 5. Aplicando a distributiva, fica 3X igual a 2X mais 5. 3X menos 2X igual a 5. Então, X igual a 5. Então, você quer saber o valor de AB. Nesse caso, esse segmento aqui é o A de 5. E X mais 5 vai ser igual a 10. Logo, o segmento AB vai vai dar quanto? 15. Que é 5 mais 10. Tranquilo? Vamos lá. Bom, esse é o primeiro 2. A rampa de acesso a um viaduto é sustentada por colunas perpendiculares ao solo. Na figura, falta marcar a altura da coluna. Calcule essa altura. Então, ele quer saber o quê? Esse pedacinho aqui. Tranquilo? Então, você acorda que esses dois triângulos aqui são semelhantes? Esse pequenininho e o grandão? Olha só. Tem dúvida. Vamos botar no ângulo. Chama esse cara aqui de θ. Esse cara aqui de α. Olha o grandão. θ, α, 90 graus. θ, 90. Esse cara aqui vai ser α. Então, o que acontece? Os dois triângulos, o quê? Triângulo ABE é semelhante ao triângulo A... Perdão, ECD. Ou CDE. A ordem não interfere, não. Tudo bem? Nesse caso, ele termina quem? Esse segmento aqui, que eu vou chamar de X. Bom, esse pedacinho aqui vale quanto? 20 menos 4, que é igual a 16. E aí, ó. X vai estar para 8. Assim como 16 vai estar para 20. Tá aqui, ó. X está para 8. Essa altura vai estar para essa aqui. Assim como 16 vai estar para 4, que é 20. Dando para simplificar, você simplifica. Nesse caso, dá para simplificar para o 4. Vai ficar X está para 8. Assim como 4 está para 5. Multiplicando. Cruzado, vai ficar 5X igual a 32. X vai ser igual a 32 sobre 5. Vai ser igual a 6. 1,4. Tranquilo? Achou o valor da altura que você queria. Pesos 3. Nessa figura, calcule a E. Então, nesse caso, eu quero descobrir esse segmento aqui. Mas, para isso, eu vou ter que visualizar alguma relação. Nesse caso, é a semelhança de triângulos. Eu gostaria o seguinte. Pega esse carinha, em um dos anos, eu chamo de θ. Então, ó. 90θ, logo o outro vai ser α. Aí, ó. 90θ, esse cara vai ser α. E aí, agora você tem que Ae é X, que você quer descobrir. Tudo bem? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo BDE. Então, nesse caso, ó. De frente para o ângulo α, isso aqui é tudinho, ó. Ou seja, X mais 5. De frente para o α no pequenininho, você tem 3. De frente para o 90 no grandão, você tem o quê? 7 mais 3, que nesse caso é igual a 10. De frente para o 90 no pequenininho, você tem 5. Bom, multiplico agora o cruzado. Então, vai ficar 5 que multiplica a X mais 5, igual a 3 que multiplica a 10. Aplicando a distributiva, vai ficar 5X mais 25, igual a 30. 5X igual a 30 menos 25. 5X igual a 5. Passando para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 1. Tranquilo, gente. Beleza? Espero você na próxima aula. Um abraço.